Vai, maçãão! Eu não parei Ele é o meu salvador Onde tem uma luzinha, ó! Onde tem uma luzinha, ó! Eu não parei Ele é o meu salvador Ele é rei! Mesmo que o fruto da figueira amida Mesguiu Mesguim, não haja chuva Mesguim, não haja chuva Mesguim, não haja ovelhas Mesmo que na terra sobrevenha Eu louvarei a Ele na paz É vassarão É sal e luz Ele é o meu salvador Ele é o meu salvador Ela é o meu salvador E eu canto Ele é Ele é Eu quero todas as luzes Balançando assim ó Vai abaixar nós É sal e luz É sal que tempera Luz que alumbia Nossa vida Eu louvarei ao Senhor Na alegria Cantarei Ele é o meu salvador Ele é A última vez Eu louvarei Ao Senhor Cantarei Ele é rei Ele é rei Quem acha que 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 ele é rei Agora é as mulheres. Eu louvarei aos... Coisa linda. Ele é meu salvador. Ele é o meu salvador. Ele é meu senhor. Ele é rei. Só marmanjo agora. Só marmanjo. Eu louvarei aos... Coisa linda. Além de me louvar. Cantarei. Ele é o meu salvador. Ele é meu filho. Ele é rei. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo. Louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor. Cantarei. Pegar o meu salvador. Deus te abençoe, meu Senhor. Deus te abençoe, meu Senhor. Ele... Dei amor. An amém. Deus te abençoe, meu Deus. Dei amor. Dei amor. O que? Dei amor. Eu te abençoe. Qu regard interná. Se abençoe, meu Deus te abençoe. Da cara tem. Representou!